Memórias do Cárcere Fumando em excesso, resolvi por economia usar cigarros ordinários. Três, quatro maços por dia, abalava-me as finanças curtas. Quase todos ali nos inquietávamos com essas pequenas despesas. Se esgotássemos a reserva mesquinha, estaríamos desarmados e a vida se tornaria insuportável. Nada produzíamos e gastos insignificantes nos causavam apreensão. O dinheiro adquiria um valor que lá fora estranhariam. Assim pensando, chegaríamos a desculpar o mulato que se escondia nos lugares piores, longe da luz e do ar. Os cinco mil réis lhe eram talvez indispensáveis. Apenas dois homens, suponho, se mostravam alheios ao assunto que nos preocupava. Capitão Mata e Sebastião Ora. O primeiro por ser uma criatura parcimoniosa em demasia. O segundo por desejar manter no porão os seus hábitos ordinários. As relações de Ora com a despensa deviam sair-lhe caras. Não atentava nisso e abria-se em oferecimentos com liberalidade extrema. Depois de sucessivas recusas, aceitei dele um biscoito que mastiguei e não pude engolir. Tive de cuspí-lo pela vigia. Nada me entrava na garganta. Fascinou-me, porém, uma garrafa de aguardente que o despenseiro trouxe às escondidas. O destinatário recusou-a abstemio. Examinei o papel colorido, a cor do líquido. Era exatamente aquilo que eu bebia enquanto laborava no romance difícil. Interrompido várias vezes, entregue a datilografia ainda bastante sapecado. Informei-me do preço. Como o vendedor se negasse a indicá-lo, esperando com certeza a paga generosa, dei-lhe o triplo da quantia exigida em minha terra. De nenhum modo o homem pareceu comovesse. O negócio de álcool nas prisões, clandestino e perigoso, requer lucro extenso, coisa que me passara despercebida. Desarrulhei o contrabando e, em redor, percebi numerosos canecos a ameaçá-lo. Fiz uma distribuição à vara, contando os pingos, o que não me livrou de uma perda avaliada em 30%. Considerei o dever de solidariedade e o prejuízo. Tomei um copo e fui trancar-me no camarote do padeiro. Mas não me achei só. Mário Paiva se sentiu, de repente, meu amigo íntimo e, julgando imprudência, abandonar-me em semelhante situação, acompanhou-me. Sem dúvida, essa camaradagem me serviu muito. Se me arriscasse, debilitado, com o estômago vazio, a ingerir tudo aquilo, provavelmente me arrasaria. O ator se dispunha a não me deixar a probabilidade mais ligeira de adoecer. Pelos modos, queria afrontar sozinho todas as inconveniências. Mas aí fiz valer o meu direito de propriedade. Decidi efetuar um racionamento enérgico. Medi atento às duas porções, enganando-me algumas vezes contra o hóspede. Na cama do padeiro arriado, Mário Paiva beijava o copo, bebericava chuchurreando, embrenhava-se numa parolagem vaga. Pouco a pouco iam surgindo nela hiatos e repetições. Na cadeira, o cotovelo sobre a mesa distraía-me ao ouvi-lo sem perceber nada. Vi ali no rosto as nuvens da embriaguez a acentuar-se. Os olhos iam ficando vítreos. As pálpebras cerravam-se, erguiam-se, tornavam a descer. Apareciam no espelho. Sentia-me também assim, os bugalhos duros, inexpressivos. Gotas de suor a espalhar-se na testa, umedecendo a raiz dos cabelos. Mantinha-me em silêncio. Comportar-me ia daquele jeito se falasse. Embrulharia assuntos devagar e à toa. Não me inclinava a papaguear. A sombra interior obscurecia os fatos. E os conhecidos próximos, Mário Paiva, inconsistente, perdia a significação. O rótulo de tintas vivas colado ao vidro forçava-me a um lento recuo no tempo. A sala de jantar da minha casa, em Pajussara, reconstituía-se. Era noite. Sentado à mesa, entranhava-me na composição de largos capítulos. Vinte e sete dias de esforço para matar uma personagem, amarrar-lhe o pescoço, levá-la a uma árvore, dá-lhe a aparência de suicida. Esse crime extenso enjoava-me. Necessários os excitantes para concluí-lo. O maço de cigarros ao alcance da mão, o café e a água ardente em cima do aparador. Estirava-me às vezes pela madrugada, queria abandonar a tarefa e obstinava-me nela. As ideias a pingar mesquinhas, as mãos trêmulas, rumor das ondas do vento. Pela janela aberta entravam folhas secas, um sopro salgado. A enorme folhagem de um sapotiseiro escurecia o quintal. Perto, a garrafa de água ardente. Duas porções minguadas. Dentro em pouco, iria mexer-me de novo, deitar outras nos copos, maquinal. Mário Paiva discorria com abundância. Naturalmente presumia estar sendo agradável. Seria melhor que ele se calasse. Mas, na verdade, a tagarelice não me perturbava a recordação. Nem me decidia fazer a mínima tentativa para compreendê-lo. Se ele me descobrisse a inadvertência, conservar-me-ia distante, indiferente. Não me importava o juízo de um estranho loquais. Conjetura absurda. Mário Paiva não estava em condições de ter juízo e descobrir coisas. A voz dele, um burburinho, desmaiava no som das ondas, do vento. As ondas não quebravam no costado velho da embarcação. O vento não entrava pela vigia. Eram ruídos longínquos a embalar-me o trabalho na minha sala de jantar. O braço estendido sobre a tábua nua movia-se em direção à garrafa que já não estava no aparador. A toalha e os papéis tinham desaparecido. Bem, era certo achar-me no camarote do padeiro. Algumas horas depois iria estender-me na rede por baixo da escotilha. Centenas de homens cochichavam além da porta, lembrando minúcias de uma revolução ungora. Esquisito. Um mês antes, isso não tinha realidade. Ou tinha uma realidade confusa, vista nos telegramas dos jornais. Agora me ligava a fatos pouco, mais ou menos ignorados. Esquecia casos a que dera muita importância. Não os esquecia realmente. Jogava-os num desvão onde se empoeiravam, cobriam de teias de aranha, ressurgiam, sobrepunham-se ou subpunham-se aos outros. Afinal, se nivelavam, misturavam todos. E já não era possível saber o que estava dentro ou fora de mim. Paulo Pinto, na véspera, entusiasmaram a gente da primeira classe. Dificuldade enorme para assassinar o homem, passar-lhe a corda ao pescoço, deixá-lo pendurado a um galho na escuridão. Quem iria pensar daquilo? Quem iria pensar daquilo? Abriram-me como editor, afirmaram-lhe em carta que ele não venderia cem exemplares da história. As ondas, o vento, os ramos do sapotiseiro, a garrafa de aguardente, o maço de cigarros, o bule de café, um enterro, sem dúvida, enterro literário. Se me agradassem as confidências, trataria disso, interromperia Mário Paiva, embora ele não me compreendesse, também não conseguiria explicar-me as minhas ideias deviam ser tão indecifráveis como as que ele extraía do espírito nublado, fragmentárias. Resignava-me, com certeza, levado pelo hábito, a simular interesse. Sorria, balançava a cabeça, aprovando, balbuciava uma interjeição animadora. Procedia, evidentemente, assim. Tomava-lhe o copo e aumentava-lhe, consciencioso, a desordem mental. Enfim, a garrafa de aguardente se esvaziou. Emergimos do sonho, erguemo-nos, fomos ver de perto as imundícias do porão, o lago de urina que se havia reconstituído. Aplausos. 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 E aí